2 quilos de carne foi o que quase motivou um assassinato. João Batista Ribeiro da Rocha, de 48 anos, foi gravemente ferido depois de discordar de um açougueiro de 24 anos. Na quinta-feira, o João Batista, a vítima, ele veio ao supermercado aqui no Nova Olinda, em Aparecida, comprar carne. Queria comprar 2 quilos de carne e 4 de linguiça. Eles iriam comemorar o aniversário do filho dele, fazendo 20 e poucos anos. Ele veio até o açougue e pediu ali, ó, me dá 2 quilos desta carne aqui, carne de primeira. E aí, a carne veio, como sempre a gente sabe como é nos açougues e nos supermercados, onde tem açougue ali. O açougueiro corta, pergunta ali se é pra grelha, pergunta a forma que o cliente quer, coloca no saquinho, na embalagem, pesa e entrega pro cliente. A vítima, o João Batista, pegou essa carne aqui e foi pra casa. Mora próximo aqui à região. Inclusive, é acostumado a fazer compras neste supermercado. Mas ele não conhecia o açougueiro, esse rapaz de 24 anos, natural do estado do Maranhão. Ele, quando chegou na casa dele, apesar de hoje trabalhar como soldador, o João Batista foi açougueiro aí por quase 30 anos, ou seja, conhece de carne. Quando ele abriu lá o pacote, quando ele abriu o saquinho, ele viu que aquela carne não seria a carne que ele teria pedido, seria uma carne de segunda. Ele se sentiu enganado. Pegou a carne e veio até o supermercado. Chegou aqui, foi até o açougueiro e falou, ó, você não me deu a carne certa. Eu pedi tal, você me deu essa outra aqui de segunda. Tá aqui o preço que eu paguei, ó, tá aqui como carne de primeira, mas não é. E aí o açougueiro ficou naquela. Não queria devolver a carne, não queria receber a carne, não queria dar de volta aquela coisa toda. Ele foi pra lá, voltou e tal. Na terceira vez, ao que tudo indica, a vítima pegou e falou, ó, aqui, ó, então toma essa carne aqui. O autor fala que a vítima teria jogado a carne nele, o pacote. A vítima disse que não, que somente colocou a carne lá em cima do balcão e falou, então fica com isso aqui, não quero mais também, não. E aí a vítima se vira pra sair do supermercado. Quando ela sai do açougue e já tá entrando no hortifruti, o açougueiro, esse rapaz de 24 anos, vem e pelas costas desfere dois golpes de faca contra a vítima. Um vai no braço e o outro entra nas costas e a faca acaba atingindo os pulmões da vítima. E até um músculo bem próximo do coração. A situação do saldo dele é delicada, né? Ele luta pela sua própria vida, né? Por conta de alguns quilos de carne. Eu disse dois quilos de carne. Então veja, a princípio ele foi levado, detalhe, quando ele foi esfaqueado dentro do supermercado, o que nós temos de notícia, tanto da família como também de testemunhas, é que o proprietário do supermercado simplesmente retirou ele do supermercado, colocou ele do lado externo e mandou lavar o sangue e colocar papelão onde ele tinha sido esfaqueado. E posteriormente a isso, não chamou polícia, não chamou SAMU, não chamou bombeiros. Ou seja, no meu ponto de vista, há uma omissão gravíssima por conta disso tudo que aconteceu. Já o autor foi preso por equipes do 8º Batalhão na sexta-feira de manhã. No momento da prisão, não ofereceu resistência, assumiu mesmo ser o autor do fato e deu sua versão sobre o ocorrido. Qual foi a versão dele? Ele consta que a vítima adquiriu um produto no mercado, uma carne, e que posteriormente retornou lá por três vezes, não concordando com a carne, não sabia a procedência ou se não era o corte que ela havia solicitado. E que na terceira vez, iniciou uma discussão entre a autor e vítima, e que no calor da discussão, a vítima jogou o produto, a carne, contra o rosto do autor. Na audiência de custódia, o Ministério Público não quis pedir a conversão da prisão em flagrante, em preventiva. Existe a gravidade do crime, mas eu me filio à corrente de que a gravidade por si só não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Aliás, salvo engano aqui, nem mesmo o delegado representou pela prisão preventiva. Eu vou manifestar aqui, portanto, pela concessão da liberdade provisória. A família da vítima ficou revoltada com a situação. Ele tem filho pequeno, a esposa está grávida de dois meses, na iminência de até possível perder a criança, porque ele está em ensangramento, saiu hoje aqui do escritório pela manhã, e foi para o hospital fazer tratamento por conta do perigo que tem de perder o bebê. Eles querem que o jovem pague pelo que fez. Agora é lutar para poder mudar essa tipificação, para que ele responda sim também no tribunal do júri, porque todo crime cometido contra a vida, então tem que ir para o tribunal do júri. Então é o que nós almejamos, é o que nós queremos, é o que nós vamos lutar. E é o que a família espera. A família quer a justiça.